Música Manuel Ribas, construída no governo do então governador, Exatamente para dar escoamento ao tráfico rodoviário, construída sobre o rio Iapó. O rio Iapó que nasce nas proximidades da estação de Joaquim, posteriormente ele vai desaguar no rio Tibagi. Mas o Iapó hoje vem encontrando problemas, como outros rios da região. Nós vamos conversar com o professor Arthur Mitzke Silva, que ele é fundador do Instituto de Pesquisas Hictiobiológicas do Vale do Iapó, Iapuento, e também de outras reservas hídricas adjacentes. Professor, qual o problema que vem acontecendo hoje no Iapó? Há vários problemas. O problema mais gravoso é o assoreamento que está ocorrendo na parte superior do rio, que nós contamos como parte superior, aqui a ponte como marco divisório, a parte inferior, a parte superior. Mas fazendas existentes na parte superior, fazendas não só de nacionais, como de estrangeiros, de holandeses, japoneses. Então, eles, para aumentarem a área útil, agrícola, eles estão fazendo um trabalho de valoteamentos, cujo serviço vai até as margens do rio e produz com a chuva, ou a carga de terra superior, para dentro do rio, em forma de assoreamento. E isso, então, vai estrangulando, está estrangulando o rio. E acontece o seguinte, que o Iapó, ele é um dos rios mais adubados do mundo, porque a carga de adubo orgânico que vem lá de cima com as chuvas, ela não está na conta. E, juntamente com essa carga de adubação orgânica, vem a carga de agrotóxico também, que vem com a chuva, né? Vem junto. Então, acontece que a vegetação eutrófica está afogando o rio. O rio, o peixe não tem mais água, não tem mais volume hídrico para se locomover, para se reproduzir. E esse problema está matando o rio. O rio está morrendo. E é uma pena, porque o rio Iapó é o espírito da região. Foi o responsável pela colonização de Castro, com o surgimento, depois, das cidades de Ponta Grossa, como filhas de Castro, Tibagi, Piraí, toda essa região que desenvolveu a parte pastoril, inicialmente, com as tropas que vinham de Sorocaba, Curitiba, e Volta, em função do rio. O rio é uma unidade espiritual da região. E essa unidade está sendo deblaterada, está sendo eliminada. Então, há necessidade que os homens de governo, as organizações responsáveis, atendam essa necessidade premente. Há necessidade de dragagem, inclusive, do rio. O rio Velho desapareceu, uma das regiões mais piscosas dentro da cidade, zonas de entretenimento. O rio está com adubação orgânica, o capim está crescendo desmesuradamente. Já o capim, sem adubação, ele cresce. Professor, a comunidade já está mobilizada para tomar essa posição? Ela já está, já está. Principalmente aqueles que amam o Iapó, porque, infelizmente, o castrense não valoriza aquilo que tem. Agora, já os nossos colegas patrícios de Ponta Grossa, já parece que gostam mais do Iapó do que os próprios castrense, porque chega, sabe, domingo, o rio fica inteiramente tomado por gente que vem de Ponta Grossa, mesmo de Piraí, e até de Curitiba vem pessoas, vem famílias com carros. O rio fica cheio para cima, a parte superior. O rio fica cheio de famílias fazendo churrasco, pescando. É um local de entretenimento que não existe gratuitamente, assim não existe. Então, nós temos que defender a ecologia, o equilíbrio hidrográfico do rio, porque ele pode reverter. Com esse assoreamento que está ocorrendo na cabeceira do rio, na parte superior, o rio pode inverter o seu desaguamento, que vem de leste para o oeste. Ele pode voltar e inundar justamente aquelas partes agraias, imensas, extensões de terra, inclusive casas muito boas dos seus fazendeiros. Isso pode ser inundado mais tarde. Então está lançado o SOS, SOS, está lançado o SOS. Isso precisa ser urgente. Há necessidade de haver um convênio com a prefeitura, que afinal é o órgão oficial. O meu instituto é particular, não é oficial. Não dependo de verbas do governo, funciona a minha dispensa. Mas a necessidade premente da prefeitura de Castro, mesmo a prefeitura de Ponta Grossa, pode colaborar, porque os Ponta Grossense usufruem o rio com muita vantagem. Com a SUREMA, com o Ministério de Obras e Saneamento, para a finalidade de dragagem do rio em várias partes, tem que ir para a limpeza do rio. O Ministério de Educação pode também colaborar. E, com isso, a saúde também, morando a condição da água, melhora a saúde do povo.